Hoje, sábado, fechando a semana, dia 17 de fevereiro, um mau encontro entre Vênus e Plutão. Um ciclo complicadíssimo para quem andou gastando demais e está enrolado para pagar as contas. Essa dupla é impiedosa para quem está endividado, com saldo apertado ou encostado no vermelho. Não dê nem mais um passo em direção ao déficit, é certo que vai fazer ruim. Não, me perdi. Essa dupla é impiedosa, é cruel para quem está endividado, com saldo apertado ou encostado no vermelho. Não dê nem mais um passo em direção ao déficit, ao rombo das contas. A gente cai no abismo em quê? Sempre o Vênus e Plutão tem essa energia de aprofundar o prejuízo, aprofundar o saldo negativo. Fuja disso. Fique longe do limite, do seu limite financeiro. Não adquira itens, objetos de valor alto ou faça alguma transação de valor alto. Por exemplo, compra de uma passagem cara, para dar um exemplo simples. Porque tem sempre um prejuízo embutido quando esses dois se juntam. Tipo, logo adiante, alguns dias adiante, vai ter uma promoção, você pagou um preço lá em cima. Ou tem um dia certo para comprar mais barato. Ou um artigo semelhante pela metade do preço. É de doer. Portanto, atenha-se ao trivial, ao básico, em termos de gastos nesse dia. Nos afetos, essa dupla é igualmente prejudicial e não dá desconto e nem perdoa negligência. Negligência afetiva. Zele pelos seus relacionamentos. Zele pelos relacionamentos, principalmente, que você mais preze. Um passo em falso, aqui, ou mais uma atitude, mais um gesto, que negligenciem, depreciem o que de bom os outros lhe oferecem, podem custar caro. Muito pouco aqui, muito pouco, pode parecer muito para quem não viemos dando o devido apreço. No caso de Vênus e Plutão, quando a conta chega, já está alta. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Um ótimo carnaval para quem é folião, gosta de cair na farra, nas ruas, nos blocos, nas avenidas e, para quem não é tão fã de carnaval, uma ótima rota de fuga, enquanto o seu cantinho, o seu espaço, para curtir a sua semana de feriado com sossego. Porque o céu está tenso essa semana. Então, se resguarde, seja para quem é folião, seja para quem vai se recolher. Se resguardem. Peguem leve. Uma boa semana. Legenda Adriana Zanotto